Ah, 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 um dia azul Tenho um sonho, ir pra Cancún Viver longe, todo mal dessa gente Planta um pé, colher e ser feliz Hoje eu tenho um andado bem distante dessa vida solta 10 mil na roupa, 20 na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul, na maré blue Com a minha madama Excalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul, na maré blue Quem vigia não dó, promete assim na dor A mente fica lenta, dropou nesse doce